Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E o fundo do meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém Vou perto e eu mesmo tão sozinho não desarmei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E o fundo do meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E o fundo do meu coração que eu sou teu E tu és meu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração que eu sou teu Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E o fundo do meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Obrigado.